Fala pessoal, trazer hoje aqui para vocês bairro Frei Damião uma linda casa em terreno de 7,5 por 20 localização excelente, vias de acesso de ônibus bem próximo casa no estilo bem moderno, nós temos essa pronta entrega temos mais três em construção pessoal, uma beleza de imóvel em uma planta excepcional, bem distribuída espaço de garagem bem amplo lá no final você vê o chuveirão, a iluminação desse imóvel toda em fita de LED, lá no canto também entregamos todo no gramado portas de vidro temperado, detalhe de pegador e olha que beleza de espaço interno aqui você já pode ver toda a iluminação detalhe na sala de estar com detalhe de gesso tipo ripado isso aqui você escolhe, tá pessoal? olha eu não quero ripado eu quero outro estilo, quero outra cor, dá certo também e aqui espaço integrado de cozinha, aqui você tem a sala de estar e para cá a sala de jantar olha os pendentes da cozinha, modelo novo, um balcão americano dividido, sala de jantar e cozinha detalhe desse acabamento impecável, as cores também tudo armando uma cozinha ampla, onde você pode distribuir até uma mesa dentro da cozinha, fora os armários pode ser colocado aqui em baixo em cima também, lá já vem o espaço para colocar a coifa detalhe aqui para você colocar o seu interfone logo aqui ao lado nós vamos ter a suíde do casal muito boa com espaço excepcional também olha que mais bacana daqui você vai ter de sua casa aí a suíte já vem com o closet bom espaço de closet e para cá banheiro da cozinha banheiro da suíde suíde os nichos também já em detalhe branco um ótimo acabamento vocês vão se surpreender quando eu falar o valor desse móvel tá vamos aqui ver os quartos então segundo dormitório um bom quarto banheiro social com o mesmo acabamento e aqui o terceiro dormitório bem diferente viu pessoal o espaço tem bastante ó para cá saiu olha que bacana essas faixas em LED isso a noite dá uma iluminação perfeita vamos na área externa do imóvel onde fica a área de serviço a laje aqui onde fica a caixa d'água detalhe de cerâmica aqui na lateral e muito espaço tá muito espaço nessa área externa ali onde tá dá para você colocar fazer até um outro banheiro lá ficar dois suítes tranquila então tá aí pessoal imóvel sete meio por vinho bairro freio da minhão ônibus praticamente na porta valor 185 mil reais então não perde tempo vem falar aqui com teu corretor amigo fazer um bom negócio negócio com segurança e vai garantir o teu prêmio nesse imóvel nós estamos tem para escolher ou você leva o motor de portão de brinde cerca elétrica ou sua churrasqueira tá então um abraço aguardo o contato de vocês fiquem em paz fiquem em paz